...de boa? Não, de boa, de boa não tá. Olha aí o que que foram os resultados das eleições 2016. 2 de outubro, 2016, Brasil, em tudo que é canto. Mas aqui nós vamos falar especificamente das capitais, né? Os grandes centros do nosso país. Por exemplo, cidade de São Paulo elegeu em primeiro turno, é, rapaz, primeiro turno, João Dória Júnior. Cara, São Paulo tem um caso de amor tão grande com o PSDB, tão grande, tão grande, mas há tanto tempo, há tantos anos com o PSDB, daqui a pouco o PSDB gosta tanto de privatizar, vai privatizar até o vento em São Paulo e esse povo aí não vai ter nem pra quem correr, tão votando no PSDB há 20 anos, pra prefeitura de São Paulo, pra governo, tão votando no PSDB quase que eternamente. votar no Dória, empresário total. Salvador, Salvador, vamos ver, ah Salvador, será que melhorou Salvador? Não, Salvador, velho, eles elegeram ACM Neto. Neto de quem? Do ACMzão, aquele véio, oligarquia, tradicional, tarará, biriri, tá? Elegeram ACM Neto com mais de 70% dos votos em primeiro turno. complicado. Aqui em Porto Alegre, segundo turno, nossa querida Porto Alegre, vai ser entre PMDB e PSDB. O sujeito vai ter que escolher seis ou meia dúzia, né? Assim como em tantas outras cidades do Brasil vão ser, vão ser disputas semelhantes, né? E daí a gente vê assim, por exemplo, Curitiba, quem é que foi, quem é que fechou o primeiro turno em primeiro lugar em Curitiba? O sujeito do PMN, chamado Greca, que diz que tem até nojo de pobre, sentiu o cheiro de pobre, vomitou. Cara, muito complicado. Eu faço um apelo aí ao pessoal do Rio, aí aos nossos amigos do Rio, que a esperança, que é vocês, velho, o que pode nos dar um consolo são vocês, segundo turno vocês têm aí Freixo e Crivella. Crivella é, né? Quem for da Universal vota no Crivella, o resto pode votar no Freixo. E é isso aí, velho, não tem nem mais pra onde correr. Pedir aí, fazer um apelo pra... Não, pro povo nem faz mais apelo, o povo já tá votando errado aí tempos. Fazer um apelo já pra Deus, assim, Deus iluminar a cabeça do povo brasileiro, pro povo brasileiro parar de votar nesses golpistas, que são os mesmos que estão patrocinando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. São os mesmos que estão patrocinando o Negociado sobre o Legislado, a PEC 241, que vai congelar os gastos na saúde e na educação por 20 anos. Isso é catastrófico, né, meu amigo? Então, fica aí. Se tu gostou, dá um clique aqui embaixo no joinha. Então, comenta aí quem foram as amebas que se elegeram na tua cidade, quem foram as porqueiras que se elegeram na tua cidade. Também se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Valeu! É isso aí! Canal Paralelo! Política sem seriedade, parceiro!